A levotiroxina sódica é um medicamento usado para tratar um problema na tireoide, chamado de hipotireoidismo, em que acontece baixos níveis dos hormônios da tireoide. Veja nesse vídeo como funciona a levotiroxina sódica, as contraindicações, como usar e também as reações adversas. Olá, aqui é a Lini, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo para assim ajudar o canal a continuar crescendo e alcançar mais pessoas. A levotiroxina é um hormônio sintético da tireoide e ela deve ser usada sempre que o paciente precisar de reposição, mas ela também pode ser usada como tratamento complementar em alguns casos de câncer da tireoide. E a levotiroxina também é conhecida pelos nomes comerciais de purã, sintroide, eutirox, entre outros. Ela é contraindicada em casos de infarto do miocárdio recente, tirotoxicose, que são níveis muito altos dos hormônios da tireoide, insuficiência suprarenal descompensada e hipertireoidismo não tratado. Já em relação ao modo de usar da levotiroxina, varia de acordo com o grau do hipotireoidismo, com a idade do paciente e também com as características individuais. Por isso, é recomendado, sempre antes de iniciar o tratamento, fazer os testes de laboratório para identificar as dosagens dos hormônios tireoidianos. E é importante também que os comprimidos têm que ser usados sempre em jejum, de meia hora a uma hora antes do café da manhã, ou até duas horas após o café, usado junto com algum líquido. E é muito importante também tomar os comprimidos todos os dias, para que assim o tratamento tenha sucesso. Já em relação às reações adversas, as mais comuns são insônia, dores de cabeça, palpitações, nervosismo e fraqueza. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.